Caso vocês queiram mais um vídeo de Dragon Blocks e Guerra Gods ainda hoje, deixa o gostei pra mais esse vídeo aqui batendo, os 8 mil gosteis, vai sair o próximo vídeo de Dragon Blocks e Guerra. E agora o meu time vai ficar muito, muito, mas muito, muito encucado com o treinamento que eu fiz graças a esse Super Saiyan. Esse cabelo aqui, essa força é enorme, olha só, até meu kill eu já consigo aguentar um pouco mais. Ah, e tomara que o Breno tenha conseguido fazer a tarefa dele, né, de conseguir reunir... Ué, e aí, né, Nico? Ei, mano, tava ouvindo você falar lá em cima, o que que é encucado? Ah, quando a pessoa não entende muito bem o que tá acontecendo. Igual você, que é pouco, sabe? Você não entende quase nada. Ah, desculpa aí, inteligentão. Ué, mas você... Tá, tá bom, e aí, cadê o Breno, cara? É... Houve um barulho de barulho, peraí, ele tá aqui embaixo? Tem algum barulho... Acho que sim. Ah, olha. Ah, e aí, aí? Mano, vocês tão fazendo porta até onde não precisa mais, né? É, só pra quando não te faz espaço. Dá pra você cuidar dos seus negócios, amigão, não critica minha base. Ah, é, Winnie, eu passei todos os itens pra cá, ó. Ah, boa, aqui é uma das secretas, né? Uhum. Perfeito, boa ideia. Não, mas tem mais secretas, né? Você tem que colocar itens depois nas outras secretas também, viu? Breno e Felipe. Vamos sair daqui, melhor a gente não ficar tanto tempo dentro aqui. Cara, essa sala... É meio agrafado. Opa. Fecha a outra. Felipe, fecha a outra de trás, cara, igual eu tava fazendo. Que menininho burro, viu? Para de mexer! Pronto. Vai, vamos lá. Ô, Breno, e as armas pro Team Black, você conseguiu? Ah, é, né? Tá vendo que a minha tá vermelha agora? Uhum. Então, eu consegui uma pra cada uma aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, no caso a sua, eu consegui fazer ela preta. Do que, literalmente... Caraca, o dano dela é um absurdo a mais. Trinta e oito mil a mais. Eu consegui uma aqui pro Felipe também. Ô, é melhor que eu já tinha. Eu tinha essa espada, mas... Caraca, eu posso usar o King Fuse nela, ela vai ficar extremamente forte, velho. Uhum. Hum, todo mundo do time agora tem uma dessas. Menos de falar, eu prefiro ficar com a espada. Eu só melhorei ela pra ele. Perfeito, cara. Bom trabalho. Agora eu só preciso aprender o King Fuse. Ah, vem cá. Mais alguma novidade na base? Alguma coisa? Sim, 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 sim. Alguma coisa desquisita aconteceu? O quê? Isso daqui. O quê? A estátua não é uma novidade. A estátua sempre vai ser novidade. A estátua já aconteceu faz mil anos que você fez essa coisa, cara. Ué, mas pra mim sempre será uma novidade. Acho que foi uma das coisas mais genial da minha vida. Acho que ainda falta outra estátua. Eu acho... É, não. Eu acho que você poderia começar a colocar coisa dentro dessa estátua, né? Pra valer a pena ela tá aí. Ah, tá. Não, ainda tem que... Ah, e aí, galera. Ué, um anjo. Ué, ficou azul. Ué, ficou azul do nada? Como assim? Ah, é minha nova forma. Nova não, né? Nova não. É só forma de anjo, quiser. É, é verdadeira a forma. Ah, tá. Antes você tava como humano, cara. É. Mas agora eu tô bem mais meidão. Deve ser por conta disso que você tava mais fraquinho. Ah, falando em fraco e forte. Vocês lembram disso aqui? Ah, lembro, velho. Você já mostrou cinco vezes, velho. Então, tô conseguindo absorver o poder dele e tornar o poder dele como minha forma normal. Vocês querem ver? Sério? Sim. Vocês querem ver? Eu quero vocês dois a forma God, então, de vocês. Tá. Tá bom. Vai ser tão divertido. É, sim, sim. Só na God sem Kaioken. A gente vai fazer um pequeno treino. O que vocês acham da ideia? Eu acho uma boa. Pode ser? Eu quero ver se vocês conseguem me aguentar na forma base. Vocês dois na God sem Kaioken. E eu na forma base apenas. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver o nível de força de vocês. Ali fora, né? Eu não quero nem... É, na óbvio. É lá fora. Na sua base, não. Da minha base. Minha base. Nossa base. Base do time Black. Base do time Black. Base do Felipe e time Black. Não, não, não. Você quer que eu destrua essa base agora, idiota? Pra você calar a sua boca? Você vai fazer outra? Ô, quando eu destruir a base, eu tenho uma estratégia. Mas eu falo isso depois do meu vídeo. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Pede desculpa. O que, mano? Vai, pede desculpa. Ah, foi mal. O quê? Foi mal. Ah, tá. Olha como você fala do seu superior, seu imbecil. Da próxima vez vai ser na base. Ou em você. Ah, não, velho. Ah, não. Eu não vou arrumar isso aqui, não, hein. Vai. Ah, mas vocês ficam arrumando as montanhas em volta? É um ponto de referência. Ah, tá. Então vai, vamos lá, então. Vamos uma batalha entre a gente, vai. Primeiro um x1. Eu contra o Felipe. Vamos lá, Felipe. Vamos. Vamos ver se você é capaz de ganhar de mim na minha forma base. Você com o seu bode. Você tá com o gole ativado, né? Tô. Entendi. Só tem de conseguir focar em você, né? Que você é muito pequeno, né? Será que você pensou que ia me dar um ganho assim? Tem, tem. Mano, que engraçado. É, eu vou pegar mais chance do bico enquanto isso, Felipe. E aí, Felipe, o que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Felipe? Acabou seu ki, cara? Acabou meu ki. Minha vida não acabou, mas meu ki sim. Essa é a minha forma aqui. Essa é a minha forma base, Felipe. Ela trabalha em sugar o ki do cara que tá batalhando contra mim. Além de me deixar mega mais forte. Que esquisito, eu não tô conseguindo focar no Breno. Praticamente roubo o ki dos outros. Você não tá conseguindo focar em mim? Não, na verdade eu não tô conseguindo focar em ninguém. Parece que tem alguma coisa esquisita. Pera aí, deixa eu tentar de novo aqui. Ah, agora sim. Vamos lá. Eu lutei contra o Felipe o tempo inteiro sem focar. Você tá na sua forma God, certo, Breno? Aham. Vamos lá então, vamos pra uma batalha. Vai, vamos! É, eu acho que você vai ganhar. É, fui. E aí, o que achou? O seu ki não foi tão sugado assim quanto o do Felipe, mas mesmo assim, o ki foi sugado também. E aí, o que acharam? É que o ki dele é bem maior que o meu, porque ele é um android. O que vocês acharam da absorção da forma Black? Irada, né? É uma boa coisa. Aham. Com essa forma aqui, eu sou capaz, na força que eu tô aqui, eu sou capaz de praticamente bater um Super Saiyan Light usando só a minha forma base. Sério? Sim. Caraca! Se o cara não dominar muito bem o Super Saiyan Light. Isso sem contar a minha forma do Black, né? A minha forma do Black, quando eu ativo o meu poder máximo, eu vou falar pra vocês quanto eu fico de dano. Se liga. Calma aí. Vai ficar legal com essa hora assim. Vamos lá. Acho que ainda vai mais? Não, acho que já foi o suficiente, né? Deixa eu tentar. Ah. Não, não, não vai mais não. Ah, eu fico com 64 milhões de dano por tapa. 64 milhões? Aham. Nossa, cai, deixa eu ver. É, só que é claro que buga, né? É, então, queria ver sua defesa, quanto que tava. Eu acho que tá bugada, quer ver? Vai, experimenta me dar um tapa. É, ela fica bugada. Eu fui tomando 200 de dano. É, muito bom. Mas é 64 milhões por ataque e 66 milhões de defesa. É um nível muito forte, cara. Extremamente forte. Na forma base, eu chego a 10 milhões de tapa. Na forma base, não, quer dizer, nessa forma minha aqui, de black. Na minha forma base, por tapa, eu dou 7 milhões. Enquanto na black, eu dou 10. Eu tô praticamente absorvendo todo o poder da black já. E eu... Não! Ai, meu Deus do céu, viu? Continuo. Você, cara, você... Sempre tem um palhaço. É, sempre tem um palhaço fraco, hein, velho? É sempre ele, né? É, bem mais fraco, Felipe. Você quer tomar um ideia. Não, não, não. Sugou meu ki, tá? O quê? Você só ganhou porque sugou meu ki. Cara, eu ganho de você de qualquer jeito. Vai nessa. E nem, olha pra mim aqui. Rapidinho. Ah. Ah, eu sei porque você tá muito forte. Como assim? Ah, você tem um M de Matheus Garcia na testa. Eu sabia que era isso. Nossa senhora. Ah, o quê? Meu Deus do céu. Oi, Nê. O nosso anjo deve tá pegando... Deve tá pegando o problema do anjo de lá, ficando retardado. Quer outra batalha então, Felipe? Pra provar que você é mais fraco do que eu? Ah, você vai roubar meu ki de novo, mas tá bom, eu vou. Oi, Nê, você tá dando 10 milhões na forma black? Aham. Eu só consigo isso com a God e o Kaioken no 100. É, então. Eu não. Eu consigo isso só de usar, Black. Vamos lá então, Felipe? Pode atacar primeiro, cara. Eu deixo. Tá bom. Esse versinho tá bem fraco, hein? É, Felipe. Acho que não vai dar, não. Óbvio que não vai dar. Já foi, já. Ah, quase, hein? Já tava falando formal. Senão eu não coloco nem metade da minha vida, cara. Que pena, hein? Quem sabe uma próxima vez. Você tem que treinar mais. Eu já falei. Ih, fica quieto aí, cara. Não é, Cansu. Não é que... Ó, como você fala com o nosso anjo, ele pode ser made. Ó, tá vendo mesmo assim, ele é um anjo. Chegou agora, quer tentar na janelinha? Ah, claro. Ah, aliás, eu posso aproveitar essa minha força extrema pra fazer as missões, né? Tá, vamos ver então o que que essa forma black pode fazer, hein? Ah, 16 milhões de dano. Vamos ver quanto mais eu consigo chegar. Tá, 17, perfeito. 44! Quê? 44? 44! Eu não posso dar 100% do meu poder. Calma aí. Ah? Se você quer fazer as missões da saga, tem um lugarzinho aqui pra você. Sério, cara, eu não preciso disso, né, Felipe? Pelo amor de Deus, cara. Já passou dessa época, né? Estratégia, nome. Estratégia. Que maneira estratégia, cara? Pra mim eu não preciso. Eu dou 22 milhões de dano por tapa. Será que vai funcionar? Não, vai dar apenas um. Verdade. Calma aí, eu tenho que abaixar ainda um pouco mais meu ki, cara. Tem que estar no máximo até 21 milhões de 300, né? É, mas esse não é o problema. O problema é que meu ki tá muito forte, velho. Eu tô conseguindo bugar o dano na forma base. Tá extremamente forte essa força. Esse super saída em black absorvido é muito forte. Pronto, vou ficar dando 19 milhões de por tapa, né? Isso já serve, entendeu? Ah, e sem contar que por conta dessa forma aqui, o meu ki não cai e eu tenho praticamente o tapa infinito. Só eu comer um pouquinho de carne às vezes. O que você queria falar, Breno? Uma coisa boa pra você também, agora, dia que eu te dei a foice, é pegar o ki em fios e maximizar ele. Verdade, pra conseguir fundir o meu ki com o ki da foice, né? Será que você ouve se ensinasse isso aí, né? Ele ensinou pra vocês, por acaso? Pra mim não. Não, não. Ah, então eu não preciso disso. Eu consigo aprender sozinho. Eu não quero que minha honra seja danificada. Se vocês aprenderam sozinho, então eu vou aprender sozinho, é meio óbvio. Sem contar que a gente tá chegando pra uma guerra e eu já tô bem acostumado com o meu poder atual, então eu acho que essa batalha aqui vai ser bem fácil pra gente, afinal. Essa guerra vai ser bem engraçadinha. É, bem engraçadinha não, vai ser bem fácil. Diria que vai ser bem fácil. Creio eu que não tem ninguém do Team Light tão forte quanto a gente. Não, ô, Enê. Ou tão forte. Sabe que, tipo, eu encontrei o androide do Team Light esse tempo? Ah. E, tipo, eu tava lutando com ele, né? Eu tava ganhando. Porque ele tinha comido três cenas zumbi e eu não comi nenhuma. Eu não gastei nenhum pack de carne. E aí sabe o que aconteceu? Ah. Pergunta pro nosso amigo anjo aí. Tá, a gente tem que separar eu e o meu irmãozinho. É? Eles chegaram no meio da briga, deram um soco em mim e um soco nele. Os dois saíram voando. Ah, cara. Sabe qual vai ser engraçado? É que ainda tem pessoa do Team Light acreditando que eles podem ganhar. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal ver o desespero. Vai ser muito legal o desespero na cara deles. O arcosiano sofreu na nossa mão. O androide foi derrotado duas vezes. O Bruninho em um tapa. É, mas agora ele virou um anjo. Mas, enfim, vai ser engraçado ver o desespero na cara deles. Muito engraçado. Eu não tenho nem mais o que gastar meus TP direito. O que eu tava pegando tava colocando SPI. Então eu acho que a gente tá chegando cada vez mais próximo. no momento da guerra. Seria bom a gente se preparar, né? Logo, eu tenho certeza que logo, logo pode surgir uma arena por aí. Quando eu digo preparar, eu digo, Breno, você precisa de fazer alguns mantimentos pra gente junto ao Felipe. Alguma estratégia de coisas pra gente poder usar na hora? Não, não. Eu digo mantimentos pra gente levar. Equipamento. Essas coisas pra gente deixar a nossa base. Não tem muito, então. Exatamente. Pra gente deixar a nossa base já guardada. Pra quando chegar a guerra, a gente ia ter tudo isso no nosso inventário, entendeu? Uhum. Na última guerra, eu sofri um pouco por causa disso. Porque eu tive que dividir os itens. Nem todo mundo do time tinha. Então seria ideal se agora a gente já tivesse todos os itens já guardados. Pra gente não dividir na hora. Mas sim, tipo, cada um ter seu baú, sabe? Ah, pra te ajudar, tem aí, ó. Um monte de esferas na meca que eu andei pegando durante o tempo. Boa. Então... É, dá pra pegar um monte de cenzubins. É, dá pra pegar bastante cenzubins. Eu tenho mais quatro aqui, ó. É, então. Então seria bem ideal se você fizesse um baú pra cada um do time, sabe? Cada um do time ter um baú. Tipo, com uma quantia certa de cenzubins e uma quantia certa de carne. De acordo com o que você acha que o membro precise. Enquanto isso, enquanto você faz isso, eu acho que eu vou terminar a minha saga, cara. Falta bem pouquinho. Eu tô no... Eu tô no GIM, que é do 12º do Universo. Então logo, logo eu devo terminar a saga. Enquanto você faz isso, eu vou terminar a saga e vou aprender meu Kinfuse. Pra me deixar essa minha foice bem mais forte. Vejo vocês logo. Demorou. Logo, logo eu volto com resultados.